Música Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Evangelho Diário, hoje quarta-feira dia 27 de junho, vamos ouvir a palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. A leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus chama a atenção dos seus discípulos a respeito do aparecimento de falsos profetas, que se vestem com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E essa chamada de atenção também se dirige a nós. Como muitas vezes nós encontramos no nosso meio, pessoas que se passam por boas, mas no fundo querem praticar a maldade, buscando e vivendo simplesmente os seus próprios interesses, e não aqueles que as pessoas necessitam. E Jesus chama a atenção que é fácil reconhecermos essas pessoas. É fácil reconhecer esses falsos profetas. É quando nós vemos os seus frutos, ou os frutos que nós produzimos. São frutos bons ou são frutos maus? Se são frutos bons, significa que somos boa árvore, porque somos capazes de abrir o nosso coração, acolher aquele nosso irmão necessitado, a anunciar a palavra de Deus, e também mostrar a sua graça àqueles que necessitam. Quando nos fechamos, e não acolhemos, e não anunciamos a palavra de Deus, nos tornamos árvores má, que produz maus frutos. Que possamos no nosso dia a dia, converter o nosso coração, sermos homens e mulheres, que produzem bons frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo.